Porque sabemos que o Senhor tem prazer nisso. Abençoa essas alianças, abençoa esses meninos, no nome do Senhor Jesus, e que eles sejam muito felizes. E em nome de Jesus Cristo também, eu parabenizo por essa atitude. Parabéns para vocês. Vou abrir a porta pra você entrar, mas pode deixar, pai, que eu vou tirar tudo que não é pra estar mais aqui. Música Senhor Davi, hoje estou aqui para pedir a mão da sua filha em casamento. Pedir que o Senhor abençoe o nosso casamento, o nosso noivado. Mesmo que para muitos hoje isso não seja mais tão importante. Mas estou aqui porque eu acho isso importante. Eu acho que isso é um dever. Eu acredito que isso é extremamente importante para mim, para o Senhor e para ela. Eu quero te dizer que eu quero fazer da sua filha a mulher mais feliz do mundo em tudo, em amor, em carinho, em cuidado. Prometo e eu quero que o Senhor repare do que eu vou ser casado com ela daqui pra frente. É, eu tenho que abençoar essa união, né? Porque é tudo que minha filha quer, tudo que você quer também, né? Eu acho que o importante disso aí tudo é a bênção do pai e da mãe. E que Deus possa estar cobrindo vocês de bênçãos. Te dou minha bênção em nome de Jesus. Conte comigo que você precisar. Está abençoado. Você pode levar não só a mão, mas a moça toda pra você. Eu acho que você precisa. Amém. Amém.